Oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena e reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Então está imputado, eu analiso inicialmente o Correio que tem foro de prerrogativa de função, Anturi Garotinho. Está imputado a ele que ele ofereceu dinheiro, é o que está no item 32, ofereceu dinheiro para que votassem, diversos leitores votassem no candidato Geraldo Pudim. Na individualização das condutas, formulada na denúncia, quanto a este Correio, item 22 e seguintes. Anturi William Garotinho Matheus de Oliveira teve atitudes determinantes para a prática do delito. A respeito, convém destacar trecho do voto proferido pelo relator da IJE, 1922, barra 04, ajuizada para apurar os fatos hora narrados. Então a denúncia transcreve trecho do voto do relator do TRR Rio de Janeiro no julgamento da ação de investigação judicial eleitoral. Cito, entre aspas, quanto ao primeiro representado, presidente regional do PMDB, cuja série de campos foi utilizada para a guarda dos valores, lista de eleitores e documentos oficiais do governo do Estado apreendidos, não é crível que desconhecesse a dinâmica dos fatos. Eis que foi exonerado do cargo que ocupava justamente para se dedicar integralmente à campanha de sua agremiação naquele município. Continua, a apreensão de documentos oficiais do governo do Estado, na sede da agremiação presidida pelo primeiro representado, que há pouco havia se afastado oficialmente do comando da administração do Estado, já é indício de que este tinha pleno conhecimento do que se passava na sede do referido partido político. O próprio vulto da quantia demonstra que a operação não seria realizada sem o seu conhecimento, já que na condição de autoridade máxima do partido nesse Estado, capitaneou campanhas de seus candidatos em todos os municípios, mas especialmente em campos. Fecho aspas. Isoladamente, isso para mim não passa de deduções. Mas vamos ao item 23 da denúncia. A corroborar a tese acima, ou seja, de que nada ocorreria sem a ciência de garotinho, a corroborar a tese acima da ciência do denunciado e prática de condutas para obtenção de votos para Geraldo Pudim, há diversos depoimentos que narram sua atuação de forma ativa na campanha. Então, condutas para obtenção de votos, é o que narra o título do item 23, condutas para obtenção de votos. Aqui não fala condutas para compra de votos, condutas para obtenção de votos. E vamos aos depoimentos. Primeiro depoimento citado é de Anilza dos Santos, que houve uma reunião com todos os coordenadores que apoiavam o candidato Geraldo Pudim, onde o senhor Antônio Garotinho afirmou perante todos os presentes que aqueles que mais se empenhassem na campanha teriam uma surpresa no final das eleições, se o candidato Pudim fosse eleito. Está estimulando os cabos eleitorais. Mas continua a leitura. Que houve ainda uma reunião na casa de Herve Júnior, com a presença de Antônio Garotinho, em que este deu explicações detalhadas de como deveria proceder os coordenadores e como deveriam ser fiscalizados o pessoal de apoio. Depoimento não cita, oferecimento de vantagem, compra de votos. Outro depoimento, Marco Antônio Silva Emílio, que ele traz a denúncia. Que na reunião mencionada, Antônio Garotinho orientou os coordenadores presentes de como deveriam trabalhar na campanha eleitoral do candidato Geraldo Pudim. E afirmou que os coordenadores que trabalhassem de maneira correta receberiam uma gratificação se o candidato do PVDB fosse eleito. Estava oferecendo uma gratificação para aqueles que já eram empregados da campanha. Estou narrando trechos trazidos na denúncia. Eu tenho certeza que o eminente procurador-geral, se houvesse aqui algum trecho e que dissesse oferta de voto, teria transcrito e destacado. O último testemunho que transcreve em relação a este correu. Que foram feitas duas reuniões com os coordenadores com a presença de Antônio Garotinho, que orientou como deveria ser feito o trabalho dos coordenadores. E aqui encerram-se as citações de testemunhos que envolveriam, portanto, Antônio Garotinho no oferecimento de alguma vantagem para obtenção de votos para Geraldo Pudim. Ora, do que está aqui dito, ele está trabalhando e orientando cabos eleitorais e não eleitores, servidores, trabalhadores da campanha eleitoral. Item 24. Outro sim foi consignada a presença do denunciado no transcurso da diligência de busca e apreensão, tendo inclusive tentado impedir o seu cumprimento. Neste sentido, o depoimento do oficial de justiça Francisco de Assis Rodrigues. E transcreve a denúncia, então, trecho da certidão do oficial. Disse o seguinte, que o senhor Antônio Garotinho tomou diversas providências no sentido de interferir no trabalho que o depoente estava realizando em cumprimento do mandado judicial. Especialmente tentando fazer com que o depoente indicasse o valor que estava naquele momento na sede do partido e especulou no sentido de que ele não encontraria mais do que 10 mil reais. Posteriormente, afirmou que apenas 100 mil estava no local. Além disso, determinou que pessoas fossem convocadas para a frente da sede do partido de modo a exigir o recebimento dos valores que ali estavam sendo distribuídos. O depoente ainda acrescenta que o senhor Garotinho fez ligação ao coronel Mário Pinto e este último logo depois ligou para o major Leal, dizendo-lhe que ele deveria apresentar-se para uma outra diligência. E o depoente insistiu com o major Leal para que este permanecesse no local prosseguindo, o ex-secretário ligou o comandante-geral da PM e passou o telefone para o tenente Robson, frustrando todas as tentativas de impedir a diligência. O senhor Garotinho retirou-se do local. Fecha a citação. O item 26, que é o item seguinte, já passa às condutas fáticas de outro correu. Eu li todas as condutas narradas na denúncia em relação ao correu Antony Garotinho. Eu não consigo verificar, senhor presidente, nestas condutas, que os fatos narrados geram a substrução ao tipo do artigo 299. Parece mais uma daquelas denúncias que o Ministério Público tem que fazer, sem dúvida nenhuma. Tem que trazer para análise do órgão judicante para analisar. Não critico o Ministério Público por trazer esses temas ao órgão competente para analisar. Cumpre com a sua obrigação. Mas penso que houve todas as diligências, houve toda a instrução, houve toda a investigação. E o que destaca o órgão acusador contra esse correu são estes fatos. Eu não consigo tirar desses fatos que tenha, então, a conclusão que deu a denúncia de que ele teria oferecido dinheiro, que é o que diz a denúncia em relação a ele, na conclusão, que teria oferecido dinheiro, a quantia de R$ 50,00, a diversos eleitores para que votassem no candidato Geraldo Pudim. Sr. Presidente, diante do que está narrado na denúncia e do tipificado no artigo 299, eu entendo que não há justa causa, na forma do 395, para a denúncia ser recebida quanto a este correu. Em relação aos demais, eu deixo de analisar, porque, na medida em que eu não recebo a denúncia em relação a este correu, eu entendo prejudicada a minha análise de mérito em relação aos demais, por não terem eles por de reprrogativa de função, é como o voto. Para a devida vênia, do belo voto trazido pela eminente, ministra Rosa Velho. Feita a devida anotação, como voto a ministra Carmen Lúcia. Eu também analisei até como mais detença esse caso, os documentos que foram apresentados, porque, tal como agora afirma o ministro Toffoli, com as vênias da ministra Rosa, as referências são sempre a grupos ou a um dos que seriam um dos co-indiciados. Quem teria oferecido especificamente onde há referência a uma materialidade ou de conduta, não é a Antony Garotinho, que teve o foro a atrair a competência do Supremo. Todas as falas, recortei aqui nos meus alfarrados umas outras, se faz referência sempre aos outros. E o que se afirma em relação a Antony Garotinho especificamente, é que ele teria participado de reuniões, mas sempre em relação a coordenadores das campanhas. Quando o tipo do artigo 299 do Código Eleitoral é oferecer, e quando se afirma dos R$ 50,00 e até o que foi lido agora pela ministra Rosa Weber, não se faz referência que isso teria sido feito por ele, ou a mando dele, ou, e aí há apenas ilação do Ministério Público, que teria havido possivelmente conhecimento dele. Possivelmente, sem o liame, pelo fato de ele ser presidente do PMDB, não me parece suficiente para abrir a ação penal quanto a ele. Então, neste caso, embora eu não tenha votado no sentido de desmembrar, se este aqui que tinha eu não recebo, eu deixo de me manifestar quanto à denúncia em relação aos demais, porque aí realmente eu não tenho como... Só para destacar o item 31, Sr. Presidente, da própria denúncia. A própria denúncia parece, ao final, concluir que realmente disse... Nossa Excelência não admitiria, então, considerado 299, o crime por presunção? Nenhum crime por presunção, nenhum. E sempre temos que estar adstritos aos fatos narrados. Olha, a conclusão final é o antepenúltimo item, o 31 da denúncia. Merece destaque a atuação de Geraldo Pudim. Em todos os... Que, apesar de ter coordenado, junto com os demais denunciados, a ação criminosa, não executou diretamente o núcleo do tipo. Aqui, então, mostra que Geraldo Pudim seria... Não teria atuado diretamente, mas teria... Em relação a Antônio Garotinho, não há essa narrativa. Não há sequer a indicação de uma co-participação. Eu não estou aqui a dizer que, eventualmente, não tenha havido crime. E não vou antecipar o meu juízo sobre essa questão de mérito, na medida em que não estou analisando os demais. Eu estou analisando os fatos narrados, o tipo que foi imputado a este correu. Enquanto a isso, ministro Toffoli, no artigo, no inciso 31 da denúncia, faz-se referência apenas a Geraldo Pudim e em nenhum dos outros tópicos faz referência igual, de que ele não teria agido diretamente. Há apenas a afirmativa, como se tem no item 32, de que eles teriam praticado o crime tipificado, ofereceram dinheiro, mas em nenhuma outra passagem, antes na denúncia, se tem essa referência, nem os excertos, até mesmo os que foram lidos pela ministra, fazem referência direta a oferecer, a não ser a participação em reuniões, mas sempre de coordenação de campanha, de que era para saber como era a campanha, em nenhum momento se trazendo isso. Por essa razão, eu peço o venho à ministra Rosa Weber, para, neste caso, acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Dias Toffoli. Pela rejeição, portanto, da denúncia, como vota a sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu começo também examinando a denúncia com relação a Antony William Garotinho Matheus de Oliveira. E aí, data vênia da eminente relatora, eu faço a mesma leitura da denúncia, que foi feita pelo eminente ministro Dias Toffoli e pela ministra Carmen Lúcia. Quando se faz menção no tópico, no item 22 da denúncia, a AIG 1922, de 2004, que foi ajuizada no TSE, eu verifico que a mal fadada teoria do domínio dos fatos fez escola. E parece que já está graçando no próprio TSE. Porque aqui disse o seguinte... Não foi no TSE. Ah, não foi? Aliás, perdão. Ah, foi no TRE. Perdão. Foi na justiça eleitoral, de qualquer maneira. Mas, enfim, parece que está se alastrando aí, por todo o aparelho judiciário, uma teoria que pode ser válida em certas circunstâncias, mas não banalizada, como o próprio autor dessa teoria, Klaus Roxin, afirma, como já veiculei em assentadas anteriores nesta Corte. Então, veja-se aqui que o relator desta AIG 1922, disse o seguinte... Não é crível que Antony Garotinho desconhecesse a dinâmica dos fatos. Por quê? Porque ele era presidente regional do PMDB. Quer dizer, ele teria domínio dos fatos, pelo simples fato de ser presidente regional do PMDB. No segundo item, diz o seguinte... A apreensão de documentos oficiais do governo do Estado, na sede da gremiação, presidida por Antony Garotinho, já é indício de que ele tinha pleno conhecimento do que se passava na sede do referido partido. Ora, será que no Estado os documentos oficiais do governo não circulam, não apenas pelas repartições oficiais, mas também até por todos os partidos políticos? Depois, no terceiro parágrafo do voto do relator, trazido à baila aqui na denúncia, diz o seguinte... O próprio vulto da quantia demonstra que a operação não seria realizada sem o seu conhecimento. Quer dizer, a partir do vulto da quantia, presume-se que o presidente do PMDB teria conhecimento de que seriam comprados votos nas eleições municipais deste município de Campos. No item 23, e o ministro Dias Toffoli salientou muito bem, e eu li com muito cuidado isso, há quatro depoimentos. Mas esses quatro depoimentos, assim como a ministra Carmen salientou, na esteira do que foi levantado pelo ministro Dias Toffoli, aqui há menções apenas de reuniões do senhor Antônio Garotinho, na qualidade de presidente do PMDB, evidentemente líder político da região, com os membros do partido e cabos eleitorais. Não há uma menção à compra de votos, não há uma menção de manipulação de dinheiro, de verbas, não há uma ordem, não há uma menção, há uma ordem que ele teria dado para que estas verbas fossem distribuídas em ofensa ao que estabelece o Código Eleitoral. Tal como disse o ministro Dias Toffoli, eu observei também isso intimamente, quando lia estes depoimentos, que se houvesse qualquer menção à compra de votos, ou qualquer relação entre o réu, o réu não, o defendente Antony, William Garotinho, Matheus e Oliveira, com esta compra de votos, em algum desses quatro depoimentos, ou em outros que porventura existam neste inquérito, certamente o Ministério Público teria se valido deles e feita a transcrição correspondente. Portanto, senhor presidente, neste caso, com a devida vênia, mas mais uma vez louvando o zelo do combativo do Ministério Público em trazer a apreciação do Supremo Tribunal Federal, eventuais ilícitos de toda a natureza, especialmente no caso, o ilícito eleitoral, eu não vejo como receber a denúncia, por carência, inclusive, dos indícios necessários. Mesmo se considere que nesta fase a dúvida milite pró societate, eu entendo que aqui nem de dúvida pode se cogitar. Então, neste meu primeiro pronunciamento, eu rejeito a denúncia com relação ao réu Antony, William Garotinho, Matheus e Oliveira, e me abstenho de formular qualquer juiz com relação aos demais, porque se esta posição eventualmente prevalecer, os demais serão remetidos para julgamento na primeira instância. É como voto, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Como vota o ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, só uma pergunta aí minha de relatoria. Hoje, somente Antony Garotinho, somente Antony Garotinho gosta de prerrogativa de forma. O outro já não detém mais o mandato de deputado federal. Obrigado. Senhor presidente, Na verdade, veio para cá em função do mandato do outro, do Geraldo. É, esse passeio de processo em função do outro. Ele terminou, encerrou o mandato e ele foi, o outro foi a lei. Presidente, eu também vou pedir vênia à iminente relatora, mas vou acompanhar a divergência, acompanhar a inaugurada a partir do voto do ministro Dias Toffoli. Aqui me parece, de fato, que a denúncia não logrou, depois de um longo inquérito, identificar a participação plausível de Antony Garotinho nos fatos. Aqui já foi destacado que Antony Garotinho chegou a se afastar do cargo que exercia no governo do estado do Rio para trabalhar diretamente na campanha de Geraldo Pudim, havendo diversos relatos que narram sua participação na campanha. So what? Quer dizer, e aí? Quer dizer, o que isso significa para os fins da ação penal? Quanto à relação de Geraldo Pudim com o Carlos Eduardo Azevedo Miranda, ele se assumiu o apoio ao candidato, além do fato de que se encontrava na sede do PNDB, no dia do cumprimento do mandato de busca e apreensão, tendo sido apreendido consigo enorme quantia em dinheiro. E aí fala também de reuniões que contaram com a presença de Antony Garotinho para a instituição acerca da forma de atuar dos coordenadores da campanha. Em suma, essas imputações, presidente, com todas as vênios devidas à eminente relatora e ao Ministério Público, não parecem suficientes para justificar, e eu tenho aqui ressaltado a necessidade de que nós rejeitemos a denúncia quando não há um fumo, um mínimo de plausibilidade de que recebida a denúncia, nós vamos, afinal, ter plausivelmente um juízo de condenação, porque já destacamos aqui, inclusive, que muitas vezes, ou não raras vezes, o processo em si mesmo é uma pena. Por isso, inclusive, que é muito importante esse tipo de rigor com que o tribunal opera no recebimento da denúncia. Já discutimos esses aspectos aqui. Para não deixar tramitar ações que podem ser aventurezes exatamente no campo das controvérsias políticas, eu não tenho os índices atualizados, mas eu me lembro que, até pouco tempo, nós tínhamos um altíssimo índice de rejeição de denúncias nessa fase, algo em torno de, algo superior a 50% ou 60% nessa fase do recebimento da denúncia. Depois, portanto, de uma longa tramitação do inquérito e de toda a formulação da defesa. Mas daí a importância dessa fase do processo com o rigor com que o tribunal opera. Volto a dizer, a atividade política, ela é, por si só, insada de controvérsias. E não são raros os casos, nós sabemos até que isso não é incomum, que a controvérsia política ou a contestação política se convola numa contestação judicial. Eventualmente, na justiça eleitoral, hoje nós temos um alto índice de judicialização das próprias eleições, isso é comum. Ainda ontem, conversava com a ministra Carmen sobre a necessidade, também o ministro Toffoli tem falado sobre isso, de se proceder a uma revisão, porque muitas vezes, ou não raras vezes, nós temos decisões ou, na verdade, a substituição do princípio democrático pela justiça eleitoral. As eleições são definidas pela justiça eleitoral e não por quem realmente tem legitimidade para fazê-la. Acredito que, no estágio em que nós chegamos e atingimos, vamos ter que fazer essa revisão. Mas, para os fins da viabilidade da denúncia, tal como nós estabelecemos na nossa já vastíssima jurisprudência a propósito dessa temática, eu entendo que ela deve ser rejeitada e, por isso, não também me adentro em considerações sobre outros acusados. Presidente, somos sete, apreciando o caso e a maioria está formada, o fardo fica mais leve. Mas, não posso deixar de assentar certas premissas. Em primeiro lugar, cumprimento o defensor técnico, doutor Nelly Machado, no que asseverou da tribuna que não havia o interesse do indiciado na pronúncia, não para ir a júri, na pronúncia da prescrição, porque tinha certeza da insubsistência do que é veiculado. Em segundo lugar, presidente, desaparecida a via atrativa, a polivalente via atrativa, nós vamos chegar ao resultado preconizado pela minoria, que seria o desmembramento do processo, quanto àqueles que não gozam da prerrogativa de foro. Presidente, eu tenho as normas processuais como a se encerrarem liberdade em seu sentido maior. Saber o que pode ou não ocorrer na tramitação de uma causa, no implemento de um procedimento. E aí surge a problemática da prova ilícita, embrião deste inquérito. A disciplina da busca e apreensão, ela decorre, e decorreu no caso, do Código de Processo Civil, mais especificamente do que se contém no artigo 842, e complementado pelo artigo 843, sob o ângulo da lavratura do laudo referente à busca e apreensão. O que nos vem desse dispositivo e as normas processuais são de regras imperativas e não dispositivos? O que nos vem do 842? Que a busca e a apreensão devem ser implementada por dois oficiais de justiça. E assim o é, surgindo essa formalidade, para mim é essencial a valia do ato, porque é uma medida extrema e acompanhados de duas testemunhas, pelo menos. Mas, no caso, se disse da sobrecarga de trabalho, que é, portanto, onde se lê a exigência do implemento da busca por dois oficiais de justiça, se deveria ler por um oficial de justiça, desde que é acompanhado por policiais militares. Presidente, penso que a colocação é insustentável. Não se trata aqui de cogitar da boa-fé, da legitimidade para a atuação como tais, dos policiais militares, acompanhando, simplesmente acompanhando, já que eles, a meu ver, não podem sequer ser tomados como testemunhas, acompanhando os policiais. Se assento, presidente, que, no caso, tudo teve origem em uma prova ilícita, os depoimentos que se seguiram a partir dessa prova ilícita, eles caem por terra, mas há mais. O que se articulou, e o indiciado se licenciou, se exonerou, do cargo de governador do Estado para cuidar da política, que o indiciado seria presidente regional do partido, indaga-se a capacidade intuitiva, a presunção, ela compõe o núcleo do tipo, o tipo dos 299, se contenta, do código eleitoral, se contenta com a simples presunção, a resposta é negativa. O elemento do tipo é o dolo. E também se disse, se disse, que ele seria responsável pela prática, porque estaria no local. É presumir-se, numa extensão maior, o cometimento de um crime, de um crime doloso, se está neste ou naquele local, quando dá ocorrência desse mesmo crime. Aqui, presidente, não se tem o envolvimento de indícios, que seriam suficientes a acolher-se e dar-se oportunidade ao Ministério Público, a esse acolhimento da denúncia, de comprovar o alegado. Mas se tem uma inteligência desenvolvida na peça primeira, a partir de simples presunção. E aí, graça, a capacidade intuitiva daquele que a implemente. Eu peço venha a relatora, não recebo a denúncia, e o não recebimento da denúncia quanto ao detentor da prerrogativa de foro, faz desaparecer a base do tribunal para manter aqui aqueles que não gozariam dessa mesma prerrogativa, ou seja, a via atrativa. Não recebo a denúncia quanto Antônio William Garotinho, Matheus de Oliveira, que deve ser julgado, deve ter a situação jurídica, não vamos falar em julgamento, apreciada pelo Código Eleitoral, a partir do Código Eleitoral, a partir do Código de Processo Civil, ou a partir do Código de Processo Penal, e não pelo ECA, para não receber a denúncia quanto a ele e determinar, portanto, a remessa do processo no que sebeja a acusação quanto aos que não detêm prerrogativa de foro ao juiz natural. Presidente, só uma observação a propósito dessa questão, a ministra Rosa já tinha destacado a iminência da prescrição. É evidente que poderá haver, sim, tempo ainda para a remessa dos autos ao primeiro grau. Gostaria, todavia, por honestidade intelectual, de lembrar que, no caso Palocci, nós rejeitamos a denúncia em relação ao ministro e aceitamos a denúncia em relação ao presidente da Caixa, Jorge Matoso e, em seguida, mandamos, então, o processo ao primeiro grau. Foi essa a deliberação da época, depois podemos fazer o levantamento. Seria uma solução técnica para a suposta aporia sustentada pelo ministro Dias Toffoli, uma vez que se tributou. Esta aqui é a situação terrível, porque se a vizinha prescrição, a leitura será única que estaríamos mesmo cessado a nossa competência recebendo a denúncia apenas para ver a interrupção do príncipe. O caso é absolutamente idêntico, só não tinha prescrição, mas nós entendemos que éramos competentes naquele caso, quer dizer... Mesmo assim eu fiquei vencido. Não, não, evidente, mas estou dizendo que isso foi aceito e é uma solução técnica, uma vez que o tribunal se afirma competente para solucionar a matéria, de modo que é possível... Vossa Excelência rejeita a denúncia contra todos. Não, não, eu tenho... Não, 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 não... Ou apenas contra... Não, 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 eu estou dizendo que ela só se manifestou, nós só nos manifestamos em relação a Antônio Garotinho. Garotinho, sim. Garotinho, sim. Eu só estou lembrando que naquele caso, no caso do Palocci, eu estava, eu tinha me manifestado no sentido associado para o ministro Toffoli, rejeitar a denúncia em relação a Antônio Garotinho e mandar os autos para que haja o processamento na instância... Mas também quanto aos outros, a Deus, Vossa Excelência, não se pronuncia. Não, aí depende, isso que eu estou suscitando a questão, por quê? Porque naquele outro caso, no caso do Palocci... Nós nos pronunciamos. Nós nos pronunciamos, exatamente, nós rejeitamos a denúncia, salvo engano, em relação ao ministro e ao assessor de imprensa e recebemos em relação ao presidente da Caixa, Jorge Matoso e em seguida deliberamos no sentido de mandar o processo ao primeiro grau. Mesmo desaparecida, a única razão de ser da competência... Porque nós aceitamos a legitimidade da conexão com a presença. Da conexão, perfeito. Não havia referência nenhuma em convenção... Exatamente. E nós entendemos que não havia autoria do ministro do Estado. Sim. Senhor presidente, eu mantenho a função no sentido de não analisarmos a denúncia quanto àqueles que não têm foro de prerrogativa de função junto a esta Corte. E entendo que nós podemos determinar se a maioria se formar neste sentido. Por isso que não adiantei anteriormente, mas ia fazer a sugestão até a conversar com a ministra relatora e com o ministro Lewandowski ao meu lado, iria fazer a sugestão se prevalecesse a posição por mim externada de cópia e imediata remessa de cópia autenticada de todos os autos à instância competente ainda na data de hoje. De tal sorte a não ter solução de continuidade e análise do processo. Que desde já proponho. Desde já proponho. assim como a Casa do Pai tem várias moradas também é um caminho para a Casa do Pai é diverso. Mandam-se as peças para a primeira instância ainda hoje. Não vejo inconveniente também. Todas as cópias de Deus. Tivemos a confecção do acordo ainda e é esperar a confecção e se de prescrição. Arremessa imediata de cópia e vamos esperar que o juiz seja ágil mais ágil do que o Supremo. Do que fomos. Bem, acho que não há divergência. No caso da São Pacientes 70, disse que não há. Não há divergência quanto ao voto agora complementado do ministro Dias Tófoli. Mas ouça a ministra a relatura. Não, presidente. Eu, com todo respeito, continuo vencida de ásia. Vossa Excelência já contou permanece com o seu voto. Agora eu fico com Vossas Excelências. Eu vou acompanhar divergência nos dois sentidos, no voto originário e no voto agora complementado, porque também entendo que o Ministério Público até que dispunha de um bom material para formar uma denúncia nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Com perfeita, não digo perfeita, mas com consistência na indicação dos indícios da materialidade do fato e da respectiva autoria. Porém, quando eu leio também a denúncia, encontro uma vagueza que me parece imprestabilizá-la para dar início a ação penal a partir de coisas assim. Há relatos também de promessa de emprego em troca de votos. Há relatos também de promessa de emprego em troca de votos. constatou-se que o aliciamento se iniciava por intermédio de coordenadores de campanha, ou seja, um leque demasiadamente aberto quanto, vamos chamar, na melhor das hipóteses, de partícipes da empreitada delituosa. E é toda, me parece que ela está toda repontada dessa excessiva generalidade, para nos convencer a identificar indícios robustos de autoria no que toca a materialidade do fato. Eu também, sem mais delongas, vou acompanhar a divergência, peço, venha, a sua excelência, a relatora Rosa Weber e rejeito a denúncia. Só para ressaltar a importância e o cuidado do voto da ministra Rosa Weber, inclusive destacando a dimensão do município e o número dos chamados cabos eleitorais contratados. Nós já tivemos casos assemelhados aqui no plenário. Lembro-me que nós discutimos, por exemplo, o caso do ex-governador que ouvia a discussão aqui era sobre contratação de servidores num número também elevado. Só que, naquele caso, obviamente, as designações se faziam pelo próprio governador, no caso Monsanta, mas a sua excelência destacou isso, o número talvez desproporcional diminuto de eleitores ou de habitantes daquele município para esse número de 35 mil supostos cabos eleitorais. Daí, mas a solução que o ministro Toffoli Alvitro parece factível nesse contexto, não fosse assim, eu prosseguiria, entenderia, como nós já fizemos naquele caso referido, no caso Palocci, eu admitiria a solução que nós ali adotamos. Quanto a esse pagamento de 50 mil reais a mais de 35 mil pessoas? 50 reais. 50 reais a mais de 35 mil, aí o Ministério Público foi preciso, eleitores, já não disse coordenadores. Mas, no debulhar da sua peça acusativa, eu também entendo que o Ministério Público, digamos, abusou da largueza, abusou da generalização. Exatamente, esse ponto, isso e a excelência do voto, destaca que essa contração corresponde a 7,6% do total da população do município e mais de 10% do total de eleitores. É desproporcional. São 344 mil 366 eleitores, são 7 zonas eleitorais, 165 sessões eleitorais e locais de votação 184. vamos correr para a boca jorna 35 mil com todo o respeito, mas só assim para o pequeno registro. Eu, por fim, agora, aqui, pela data da denúncia, eu penso que quem era detentor de provogativa de foro não era nem esse que hoje julgamos, era exatamente o Geraldo Pudim, mas aqui eu não estou a julgar Geraldo Pudim, talvez chegasse, não vou aqui adiantar a posição, talvez chegasse a outra conclusão, mas em relação a Antônio Garotinho não vejo, por conta das razões que já trouxe. Então, rejeitada a denúncia, reconhecida a não atratividade com a rejeição da denúncia de Antônio Garotinho que tem prerrogativa de foro, já não há motivo, como disse o ministro Marco Aurélio, rui a base justificadora do nosso pronunciamento quanto ao próprio recebimento da denúncia. Senhor ministro, eu convoco uma sessão extraordinária para a próxima quarta-feira pela manhã. Senhor presidente, eu então justifico a minha ausência de pronto, porque estaremos há três dias no segundo turno das eleições. Aí a convocação era especialmente por causa de vossa excelência para votar a ação penal que está sob os seus cuidados. Era exatamente para isso. Porque neste caso há três dias do segundo turno pode ser na terça-feira eu não tenho como deixar de comparecer pelo menos às manhãs e à noite ao TSE e ter de viajar que são 19 estados 17 capitais e aí eu tenho os mesmos problemas de antes, problema com a energia elétrica que a TSE tem que assegurar problemas. Realmente aí eu tenho muita dificuldade e não tenho tão tão bem cuidado. Qual é a previsão de vossa excelência de não poder comparecer a uma sessão extraordinária só na próxima semana? Só na próxima semana, na outra sem problema. Então na subsequente faremos a convocação. sem problema. Presidente, a sessão de hoje nós poderíamos marcar para ter início às 14h30. Às 14h30 a sessão de hoje. Presidente, apenas para lembrar para que conste da proclamação a cota imediata dos autos e remessa imediata. Isso, dos autos à primeira instância. Constará. E redigirá o acórdão o ministro Dias Toffoli. declaro encerrada esta sessão. Obrigado.